Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço a minha costela na panela de pressão e eu coloquei esses dias atrás nos stories do Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir, é by Gislaine Gimenez eu coloquei que eu tinha feito a costela e muitas pessoas me pediram a receita, me perguntaram como é que eu faço ela e então eu vim gravar esse vídeo para vocês, eu espero muito que vocês gostem se vocês quiserem conferir qual é o jeito que eu faço, é só continuar assistindo esse vídeo e eu vou começar forrando o fundo da panela de pressão com a cebola pode colocar bastante cebola em fatias grossinhas assim e agora eu vou colocar a costela pode ser costela com osso ou costela sem osso essa daqui que eu estou pondo é a costela sem osso eu piquei ela em vários pedacinhos aí você vai espalhando ela bem dentro da panela e agora eu vou jogar esse limão espremido, você pode usar o limão mesmo a quantidade que você desejar eu vou colocar bastante vou colocar também sal chimichurri, esse daqui é o sem pimenta, mas você pode colocar o com pimenta vou jogar aqui bastante também e eu vou colocar também um pouquinho de fumaça em pó para dar um gostinho de carne defumada vou colocar bem pouco bem espalhadinho assim, porque ele tem um gostinho mais forte também um pouquinho e agora eu vou colocar as batatas aqui por cima vou colocar essa batata pequenininha assim com casca mesmo e é só ir espalhando por cima da carne agora eu vou jogar um pouquinho de sal por cima dessas batatas e agora é só tampar a panela de pressão e eu vou colocar aqui agora 45 minutos e se você estiver usando em panela de pressão normal de fogão após pegar a pressão você abaixa o fogo e conta 45 minutos já tirei a pressão aqui da panela agora vamos abrir humm, ah que cara boa e observe já o tanto de água que deu agora eu vou tirar todas as batatas daqui de dentro que eu vou deixar esse caldo aqui engrossar e a carne vai terminar de cozinhar no caldinho mas a carne já está bem molinha como eu já retirei todas as batatas então agora eu vou deixar engrossar esse caldo eu vou colocar aqui para refogar por uns 15 minutos se precisar eu coloco um pouquinho mais de tempo e aí a nossa costela vai terminar então de cozinhar vai ficar bem molinha mesmo e ela está pegando todo o tempero e como vocês perceberam a costela solta a carne no geral solta muita água isso aqui é tudo da carne então agora eu só vou deixar engrossar porque esse caldo aqui ficou uma delícia e está pronto a nossa costela na panela de pressão eu vou deixar o caldinho assim que a hora que ele der uma esfriadinha ele vai engrossar mais um pouco e a carne está bem macia bem saborosa olha o barulhinho que está fazendo vocês sentirem o cheiro que está essa fumaça em pó dá um cheirinho e um gostinho de defumado que não tem explicação muito suculento muito gostoso e este é o resultado final a batata ficou muito molinha muito macia e misturar ela com esse caldinho da costela gente do céu a batata fica divina e a costela ficou bem macia muito gostoso então como vocês conferiram é dessa forma que eu faço a minha costela na panela de pressão lembrando que você coloca os temperos a gosto se você quiser acrescentar pimenta outros tipos de tempero fique à vontade faça a carne do jeitinho que vocês gostam e eu gosto de colocar essa fumaça em pó porque ela dá um gostinho especial de defumado então a costela fica com um gosto totalmente diferente muito, muito, muito saborosa e eu espero muito que vocês tenham gostado se gostaram curta esse vídeo se inscreva aqui abaixo no canal compartilhe esse vídeo com os amigos para eles também conferirem como é uma delícia essa costela na panela de pressão ativem o sininho de notificação para não perder novidades de vídeos novos um grande beijo e até o próximo vídeo tchau